O Reino dos Céus chegou pra você! Receba uma mensagem diária no seu celular ou Smart TV para abençoar a sua casa. É a mensagem revelada do Reino dos Céus, direto pra você! Inscreva-se no nosso canal no YouTube. É simples, basta digitar Igreja Reino dos Céus. Acessar o canal, clicar em inscrever-se, ativar as notificações e pronto! Uma playlist completa para a sua família, com testemunhos, reflexões, louvores, historinhas infantis e a oração da madrugada, às três horas da manhã. Inscreva-se no canal da Igreja Reino dos Céus. Uma obra forte! É na calada da noite que eles atacam. Os inimigos ocultos estão presentes no meio da parentela, na vizinhança, no seu local de trabalho. Vodú, trabalhos de bruxaria e tambores de macumba. Estão presentes em todas as partes do mundo, inclusive dentro das igrejas. Inveja, amarração financeira, vícios colocados, doenças mandadas. Alianças quebradas por separações provocadas por entidade das trevas. É na calada da noite que eles atacam. O que fazer diante de tantas ameaças vindas do submundo da maldade, traição e espíritos obsessores? Prepare o seu coração, porque agora você vai ouvir a profetisa do Brasil, Perenice Costa. Muito bem, você sabe que nós vivemos em um mundo perverso. Em um mundo cheio de maldade, de perversidade, de pessoas capazes de jogar na sua vida palavras feiticeiras. Pessoas capazes de trabalhar contra você, lá onde bate tabo, lá no terreiro, lá onde bate vários tabores. Para impedir que você caminhe para frente da sua vida. Para impedir que você tenha saúde. Para impedir que você venha ser feliz. Fui procurada por uma mãe, uma mãe que trouxe para mim uma fotografia da filha. A filha dela marcou o casamento três vezes. As três vezes que a filha dela marcou o casamento, a filha dela não conseguiu se casar. Não conseguiu se casar nessas três vezes. Porque todas as três vezes surgiu o problema. Primeira vez, parece que o noivo bateu o carro e ficou um bom tempo internado. A segunda vez, ela foi mandada embora do emprego. Estava numa complicação na vida do casamento da filha dela. Então aquela mãe, ela veio ao santuário me procurar pedindo ajuda. Para ver o que estava acontecendo. Para ver o que estava acontecendo na vida da filha dela. Que a filha dela não conseguisse se casar. A luta lá estava travada. A luta lá estava travada. Uma moça simpática. Uma moça guerreira, trabalhadeira. Uma moça honesta. E aquela mãe chegou no santuário. Aquela mãe chegou no santuário e falou que alugou o vício de noiva três vezes, duas vezes, três vezes. E nada. E aquela mãe levou para mim a fotografia do casal. Lá no santuário. E quando eu bati o olho naquela fotografia do casal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando eu bati o olho naquela fotografia do casal. Eu vi. Eu vi no mundo espiritual. Um vestido de noiva. Um vestido de noiva. Com o nome dela. O nome do noivo dela. Todo amarrado. O vestido estava todo amarrado. Amarrado com três nós. Naquele vestido de noiva. Que o espírito do Deus vivo. Me mostrou. Através daquela fotografia. Quando aquela mãe chegou lhe no santuário. E aquela mãe ficou apavorada. Mas profetiza. Como isso? Por que de tudo isso? Eu disse para ela. Minha filha. Por que tem pessoas que não querem ver a sua filha bem sucedida? Por que tem pessoas que não querem ver a sua filha casada? Por que tem pessoas que não querem ver a sua filha feliz? E não é pessoa estranha. É quem conhece ela. É quem está perto dela. É quem convive com ela. E o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me mostrou a tia dela. A tia dela. Tia inveja. Tia despeito dela. E tudo o que aquela moça tentava fazer. A tia era contra. A própria tia. A própria tia. E aquela moça e aquela mãe estão no santuário. Quando eu falei com ela. Porque o Espírito que estava naquele trabalho. O Espírito que foi encarregado. O Exu. Que foi encarregado de fazer aquele trabalho. Manifestou no corpo da mãe. Manifestou no corpo da mãe. E eu conversava com aquela entidade. E perguntei para ela. Quanto que ela havia ganhado? Quanto que ela havia ganhado? Para impedir que aquela moça seja feliz. Fosse feliz. E aquele espírito maligno que manifestou no corpo daquela mãe. Aquele espírito maldito. Aquele espírito do inferno. Manifestou ali. Diz que havia ganhado 30 mil reais. Para poder matar aquela moça. Destruir ela. E ela não se casar. Por isso que todas as vezes. Que marcou o casamento. Três vezes. Marcou o casamento. Ela não conseguiu casar. Por causa do trabalho. De esquerda. Por causa do valor. Que deram para os espíritos. Para a pomba gira. Esses espíritos que atuam e atacam. A vida de uma pessoa. Impedindo a pessoa de chegar a algum lugar na vida. Oh. Estou falando com você aí. Oh. Ei. O mundo é mau. O mundo é perverso. Não se iluda. Viu. Não se iluda. Que nem todo mundo quer ver você feliz. Nem todo mundo quer ver você com saúde. Nem todo mundo quer ver você avançar na vida. Nem todo mundo quer ver você realizar seus projetos. Seus sonhos. Por isso você tem que botar o pé no caminho. Não fica apenas me assistindo aí não. Não fica apenas aí me assistindo não. Você tem que botar o pé no caminho. Você tem que atacar. O que é a melhor defesa é o ataque. Se você ficar de braço cruzado. Achar um sabonito. Ah. Porque é lindo o programa Milagre na TV. Ah. Porque é o apóstolo. Oh. O bispo Rodrigo Maria. Ei. Põe o pé no caminho. Vai à luta. Se você está enfrentando na sua vida problemas que você não está vendo saída. Não está tendo saída. Você não está conseguindo ter saída. Coloca o pé no caminho. Me procura pessoalmente. Se você está me ouvindo em Belo Horizonte. Me vendo em Belo Horizonte. Se você estiver me vendo fora da grande Belo Horizonte. Entra em contato. O telefone está aqui. O telefone está aqui para você entrar em contato. E através do telefone. Eu vou poder entrar em contato com você. E abaixo de Deus. Se você crer. Eu vou poder então ajudar você a sair do sofrimento. Lembrando. Lembrando que nós estamos preparando. Nós estamos preparando o trabalho forte. Que vai acontecer agora em Maio. Porque nós estamos. Vamos entrar em Maio. E eu sempre, né, recordo que Maio, Junho, Julho, esses meses é bem complicado. E por isso, o apóstolo missionário Adelino de Carvalho está preparando. Preparando a ida dele para Israel. E ele estará levando. Estará levando a veste sagrada dele. E essa veste, nesta veste, vai ser vinculado o seu nome. O seu nome, para que quando ele mergulhar lá no mar vermelho. O seu nome, que está na veste dele. Seus caminhos, toda trava, toda amarração. Tudo que tiver embarassado na sua vida, vai ser desfeito. Mas para isso, você tem que crer, viu. Para isso, você precisa fazer a sua parte. Para isso, você tem que botar o pé no caminho. Vá, luta. Me procure no Ninho das Águias. Avenida Augusto de Lima, 707, ao lado do Mercado Central, na Grande Belo Horizonte. O povo está perguntando, onde eu encontro a profetisa Berenice Costa? Como farei para falar com ela? É impressionante o resultado de seus atos proféticos. Berenice Costa, a profetisa do Brasil. Milagres, milagres, milagres. Ana Paula, curada de epilepsia após 28 anos. Lucira, curada de dois tumores. Alexandra, realizou o sonho de ser mãe. Mara Lúcia, filha sofria com vida profissional amarrada. Reino dos Céus. Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Paz e luz para você. Paz e luz para a sua casa. Paz e luz para a sua família. Paz e luz para a sua família. Vamos lá. Vamos lá. Não perca mais tempo na sua vida. Olha, lamentando o que ficou para trás. Passou, deixa para trás. Vamos seguir. É claro que se você errou, se você fez algo que só interferiu, atrapalhou na sua caminhada. Então, o arrependimento, que é a mudança, te leva a ter uma nova postura e a seguir. As consequências, elas vêm. Mas é preciso você seguir em frente, ter esta mudança, ter esta fé postural. A fé é postural. É você agir, é você fazer, é você não se entregar a situações que vão acontecendo, e muito menos ao sentimento. Quantas pessoas que elas ficam presas a um sentimento do passado, ou um sentimento diante de uma dificuldade que enfrentam, e aí se deparam com pessoas negativas, pessoas fracas, pessoas que se deixam levar pelos outros, e vai gerando um sentimento de tristeza, de ódio, de ira, de raiva, de mágoa, e elas se prendem àquilo e se afundam nesse mar dos sentimentos ruins, e a vida só vai para o buraco, só vai para o fundo do mar, só vai para o chão. Então você não pode se deixar levar por isso, não. Você tem que se deixar levar pela fé, que é você fazer, que é você agir, que é você não aceitar. Hoje está sendo bom, amanhã vai ser melhor. Se não está sendo bom, hoje vai ser. Vai ser bom. Vai ser bom. Tudo é uma determinação da sua fé. Conforme você crê, diz a palavra de Deus, assim será. O que você determinar é o que vai acontecer. Então o poder da decisão, eu tenho falado isso aqui, é hoje, é agora. É agora que você vai tomar uma decisão de dar um basta de vez no seu sofrimento e mudar de vida. É possível isso mesmo? Eu digo que não somente é possível, mas que vai acontecer com você. Se você agir, se você cruzar os braços, ficar esperando, ficar preso aí, olha, as coisas passadas, então você não vai conseguir. E se ficar ainda preso às coisas desse mundo, pior ainda. Aí que você não consegue mesmo, porque cada dia é uma surpresa, não boa, né? Ruim, que a gente vai vendo, vai tendo aí fora. Mas o mundo jaz no maligno. Mas se você se volta, então, para a fé verdadeira em Deus, aquele que é todo poderoso, então você vai tendo uma surpresa boa a cada dia. Afinal, é assim que nós caminhamos. Hoje está sendo bom, amanhã vai ser melhor, depois vai ser melhor ainda, e é um dia melhor do que o outro. Eu estou profetizando isso na sua vida. Eu estou profetizando isso na sua vida. Agora é você agarrar isso, tomar posse, e caminhar em direção daquilo que você quer. E fazer o que você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Está entendendo? Ninguém. Eu não posso fazer. Ninguém pode fazer. É só você que pode. É só você que pode agora falar, chega, eu não vou chorar mais. Chega, eu não vou viver uma vida lamentável. Chega, eu não vou viver uma vida escrava. Chega, eu não vou viver uma vida de sofrimento nessa terra. Chega! Eu vou para o santuário. É o que todo mundo está fazendo. Vindo para o santuário, fazendo a coisa certa, se faz certo. Dá certo. Então, agora é a sua vez de ser feliz. Atenção para os principais endereços da Igreja Forte do Brasil. Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social, São Paulo, capital. Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ. Rua 11 de Agosto, 303, Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo. Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão, Vitória, Espírito Santo. Rua Varginha, 215, Floresta, Bairro Colégio Batista, Belo Horizonte, Minas Gerais. E se você precisa agora falar com um profeta, uma profetisa, um missionário, uma missionária desta obra, atenção para os nossos telefones, os missionários, os socorristas estão de plantão para te atender. 11, 9, 8, 5, 4, 8, 0, 1, 4, 6, 8, 5, 4, 8, 0, 1, 4, 6, 11, 9, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 7, 4, 8, 2, 7, 1, 3, 2, 7, 4, A história da sua vida não vai terminar do jeito que está, vai ter uma virada, vai ter uma virada. Agora coloca o pé no caminho, procure o santuário antes que seja tarde demais. Quando Moisés tocou o caixado no mar vermelho, as águas se abriram e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus. O apóstolo Adelino de Carvalho se prepara para voltar a Pia Irote. Fincar o caixado nas águas do mar vermelho, com o seu nome na veste branca. Ele vai entrar no meio das águas do mar vermelho, significando a abertura de um novo caminho para a sua vida. Um novo caminho, isto é o que você precisa. Um novo caminho na sua vida sentimental. Um novo caminho na sua vida financeira. Um novo caminho na sua vida profissional. Um novo caminho no seu relacionamento familiar. Foi assim com Moisés e com todo aquele povo que acreditou na promessa de Deus. O mistério do seu nome escrito nas vestes apostólicas que mergulharão nas águas poderosas do mar vermelho. Diz a palavra de Deus, os feiticeiros e o exército de faraó, que hoje vedes, nunca mais os vereis. Nunca mais. Nunca mais. Pia Irote, um novo caminho para a sua vida. Piano dos céus, uma igreja forte. Antônio Ferreira sofria com fortes dores pelo corpo. Vaneide da Silva, filho estava sofrendo com infecção no rosto. Andréia, filho liberto do tráfico e do vício das drogas após oito anos. Iva Purificação, teve sua vida restaurada. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. É o programa Milagres na TV. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria. E você vai acompanhar agora mais um testemunho. É mais um milagre. É o que vem acontecendo dentro do santuário. Olha, você precisa ser feliz. Você precisa ter paz. Você precisa ter alegria. Sabe? Você precisa vencer. Você luta, 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 luta e não consegue nada. Então você precisa vencer. Por isso o Espírito de Deus me colocou no seu caminho. Por isso que Deus, ele te revelou esta obra forte. Porque você precisa de uma igreja forte. Você precisa de uma obra forte. Para a sua vida dar certo. Porque aí você vai fazer certo. E aí vai dar certo. Como você vai acompanhar agora o que aconteceu na vida desta pessoa. Que colocou o pé no caminho. Veio para o santuário. E teve a sua vida mudada. É milagres. Milagres na TV. Milagres. 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 Muito bem. Estamos aqui diretamente do santuário de Vitória. Eu estou aqui com mais uma pessoa que vai contar o seu testemunho de fé. Qual o nome do senhor? Vaniudo. Conta para as pessoas que estão assistindo o senhor agora. Ouvindo o senhor. O que estava acontecendo na vida do senhor. Antes de você chegar no santuário. Estava acontecendo que eu havia sofrido um acidente. Estava andando de moletas. Quer dizer. Comecei a andar depois que eu me recuperei em casa um período. Porque eu tive que ficar afastado até de andar. Quanto tempo o senhor ficou sem andar? Uns três meses mais ou menos. Estava me contando que esse período que o senhor sofreu acidente. Você já estava no santuário. Estava fazendo a corrente forte. Exatamente. Eu estava no santuário já fazendo a corrente forte. Quando no décimo elo mais ou menos. Após ele. Eu sofri o acidente. O primeiro milagre já é esse. Porque o senhor estava me contando que esse acidente. Não era para o senhor estar vivo. Não era para mim estar vivo. Justamente. E aí o senhor ficou sem andar durante quanto tempo? Durante três meses. Três meses sem andar. Mas por conta de ele estar no santuário. Ele está fazendo a corrente forte. Ele recebeu o livramento de morte. Esse é o primeiro milagre. E depois disso. O que os médicos disseram para o senhor? Ah, eles disseram que eu fizesse fisioterapia, né? E começasse a me movimentar. Correndo o risco de nem andar mais, né? É. Corria o risco nem de andar mais, exatamente. Mas aí eles falaram para a gente movimentar o pé, o local acidentado. E mesmo com a dificuldade do senhor se locomover, o senhor mesmo assim permaneceu firme no santuário? Permaneci firme no santuário. Não saiu? Não saí. E depois de um certo tempo, conta para as pessoas aí que estão vendo o senhor agora em pé. Que o senhor que não podia andar, depois o senhor passou a andar de muletas e agora o senhor está andando normalmente. É isso aí. É porque quando eu conheci aqui essa obra, eu fiz um propósito de me engajar nela, né? De alguma maneira. Eu pretendo até nem abandonar jamais essa obra. Enquanto eu viver, estarei aqui. E quanto para as pessoas que estão assistindo o senhor agora, pessoas que estão lá no mundo, que estão passando por um problema parecido igual o senhor já passou, ou por outros problemas piores. Quanto para essa pessoa que está assistindo agora, o que ela tem que fazer para sair do sofrimento? Para ela sair do sofrimento, em primeiro lugar, depende da boa vontade dela. Ela está vindo aqui ao santuário, participando da corrente forte das sextas-feiras, das trezenas. E buscando aí ao profeta, né? Para que ele... a oriente, né? Para, assim, juntamente com o nosso senhor Deus, buscar o milagre alcançado. Então o santuário está fazendo a diferença na vida do senhor? O santuário está fazendo a diferença, sim, na minha vida. Você se arrepende de ter vindo? Não. Não me arrependo. Está vendo aí? Esse é o milagre que Deus faz na vida da pessoa que vem no santuário, que se entrega, e que faz a corrente forte, a corrente de batalha espiritual do arcanjo Miguel. E esse é mais um testemunho daqui, diretamente do santuário. É minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, é minha vitória, eu vim aqui buscar. Aí, olha, mais um testemunho forte, é o que vem acontecendo na obra da revelação do Espírito do Deus vivo. E é para você ver que, assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Agora, coloque o pé no caminho e me procure nesta sexta-feira a corrente forte, a batalha espiritual que é travada em seu favor. Aqui em São Paulo, na Celso Garcia, número 14, no Brás, ao lado da Previdência Social. Às sete horas da manhã, às dez horas da manhã, três horas da tarde e às sete horas da noite. A entrada é franca, se possível traga um quilo de alimento não perecível para ajuda aos projetos sociais do santuário. Me procure, eu posso te ajudar, agora me procure, antes que seja tarde demais. Você está assistindo Milagres na TV. Quando Moisés tocou o cajado no Mar Vermelho, as águas se abriram e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus. O apóstolo Adelino de Carvalho se prepara para voltar a Pia Irote, fincar o cajado nas águas do Mar Vermelho, com o seu nome na veste branca. Ele vai entrar no meio das águas do Mar Vermelho, significando a abertura de um novo caminho para a sua vida. Um novo caminho, isto é o que você precisa. Um novo caminho na sua vida sentimental. Um novo caminho na sua vida financeira. Um novo caminho na sua vida profissional. Um novo caminho no seu relacionamento familiar. Foi assim com Moisés e com todo aquele povo que acreditou na promessa de Deus. E será assim com você. O mistério do seu nome escrito nas vestes apostólicas que mergulharão nas águas poderosas do Mar Vermelho. Diz a palavra de Deus, os feiticeiros e o exército de Faraó, que hoje vedes, nunca mais os vereis. Nunca mais. Nunca mais. Pia Irote. Um novo caminho para a sua vida. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social, São Paulo, capital. Rua do Bom Fim, 305, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ. Rua 11 de Agosto, 303, centro, próximo ao Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo. Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão, Vitória, Espírito Santo. Rua Varginha, 215, Floresta, bairro Colégio Batista, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros, Salvador, Bahia. Reino dos Céus, uma igreja forte. Paz e luz para você que me assiste neste momento. Quem vos fala é este profeta de Deus, Bispo Antônio Marinho. Eu quero chamar a sua atenção, você que está sofrendo, já bateu em várias portas, já buscou ajuda de várias formas, mas você percebeu que a sua vida está indo de mal a pior. E as pessoas que me procuram, me fazem sempre esta mesma pergunta. Como descobrir que a vida da pessoa está amarrada, está travada, e ela quer saber se ela foi atingida por algum espírito de esquerda. É simples você entender. Do mundo espiritual, eu conheço e dou aula. Quando você está dentro da sua casa e você ouve vozes, já é o primeiro sinal. Mas quando você ouve vozes, chamar você pelo nome, e você vai olhar e não ver ninguém, está confirmado que você já foi atingido por esta força do mal. E ali você percebe, dores que andam pelo corpo, dores que doem na hora marcada, você toma o medicamento passado pelos médicos, melhora um pouco, e depois volta tudo de novo. Quarto, quando você percebe que você está andando na rua, e parece que tem alguém te seguindo, e está mesmo te seguindo, aquela entidade das trevas, escura e pegajosa, que foi mandado para a sua vida, te atingiu. Te atingiu de cheio. E se você não procurar um profeta de Deus, que tem o conhecimento do mundo espiritual para te ajudar, eu digo para você, que é daí para pior. Não foi por acaso, que você está assistindo esta programação. Eu sou a resposta de Deus para os seus problemas. Quando você orou a Deus e disse, Deus, me mostra um lugar, aonde eu possa ir e receber um milagre de Deus, uma transformação de Deus para a minha vida. Você vai assistir agora, uma pessoa que me procurou, seguiu a minha orientação, fez o trabalho forte, colocou no altar, o sacrifício que gera o milagre. assista aí o que aconteceu. Milagres. 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 E eu me encontro aqui no Monte Manaim, com mais uma pessoa de fé, que acaba de realizar o ato profético, mergulho no rei sagrado, e vai contar o seu testemunho. Qual é o seu nome? Isaac de Souza Silva. E a sua cidade, Isaac? Até o Plotono. Isaac, eu quero que você conte para quem está te vendo, está te ouvindo, como você chegou até o santuário, a sua situação de sofrimento? Lá embaixo, como disse, no fundo do poço. E graças a Deus, hoje eu estou de pé. E esse fundo do poço, o que provocou você? Era vício? Era doença? O que era? Vício, perda de casamento. Eu estava desorientado, já estava sem rumo, pensando até no suicídio. E você sofreu com esses ataques espirituais, com essa obra, né, de bruxaria, de magia negra, ataques espirituais durante quanto tempo? Ah, isso já devem ter muitos anos. Depois eu voltei, e aí, entre seis meses. Seis meses de sofrimento, e o que levou à destruição da sua vida? Foi. E hoje, depois que você entrou dentro do santuário, foi revelado pelo seu profeta, revelado pelo Espírito de Deus, a ponto de o Espírito de Deus levar você a encontrar a obra de macumbaria dentro do seu paletó, como que está a sua vida? A paz, né, a dor que eu sentia no peito, eu não sinto mais, aquela vontade de suicídio, né, e de voltar correndo, rastejando igual o coba atrás da ex-mueira, não tem mais. Hoje eu estou liberto, né, e feliz, em paz, graças a Deus, em nome de Jesus. É o sacrifício que gerou milagres na sua vida? Foi, foi o sacrifício. Ele foi difícil de cumprir, mas eu cumpri, e Deus me revelou, né, Miguel Arcanjo, né, e hoje ele vai ser o meu protetor, é um pacto de vida que estou fazendo com ele, a partir de hoje. Revelou, e a obra de macumbaria foi quebrada, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, eu creio. Hoje é uma vida nova, você está aqui no Monte Manaim para celebrar uma vida nova. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que você fala para essa pessoa que não conhece o Monte Manaim, não conhece o santuário, está te vendo agora, está ouvindo você contar o seu testemunho, tem muita gente sofrendo. Aqui é uma igreja forte, né, uma igreja de libertação e de cura, que as pessoas venham, né, para o santuário, que lá eles vão ter a prova, e vem muito testemunho, né, que é verdade, é uma obra de fé, uma obra de muita fé, né? Glória a Deus, né? É. É muita força espiritual, muito poder, muita libertação, né? É, muita libertação. A gente sente, né, o poder do Espírito Santo, né? Que Deus seja louvado, é mais uma pessoa de fé, contando o seu testemunho do milagre alcançado. Monte Manaim é o lugar dos grandes milagres de Deus. Enquanto você luta, o inimigo cai. Enquanto você luta, o inimigo vai. Enquanto você luta, o inimigo sai. Bate em retirada, você levanta a espada, com o poder da sua unção. Você é um grande canto. Tá aí, você acabou de assistir. Mais uma pessoa que foi atingida por espíritos, por entidades, e foi com a vida pro fundo do poço. Mas seguiu a orientação do profeta, e olha o que aconteceu. O milagre aconteceu. Presta atenção. Você que está dentro de uma denominação, está sofrendo, está ali um ano, dois anos, três anos, já fez corrente, já fez campanha, já subiu o monte, já fez de tudo, e nada mudou. Ei, presta atenção. Eu não quero que você mude de religião. Não quero que você mude de doutrina. Este profeta de Deus foi colocado no seu caminho, para mudar a história da sua vida. Levante a sua cabeça. Enche o seu peito de fé. Coloca o seu pé no caminho, e me procure que eu vou te ajudar. Eu tenho a resposta de Deus, para o seu problema. Anote aí o endereço. Avenida Padre Pedro Pinto, número 2931, na cidade de Venda Nova, na região da Grande Belo Horizonte. Eu vou estar, nesta sexta-feira, em quatro celebrações. Sete horas da manhã, nove horas da manhã, três horas da tarde, e sete horas da noite. Leve o doente. Leve o doente, para receber esta prece forte, de cura e libertação. Eu posso te ajudar. Anote aí o telefone, para você falar direto com este profeta. 031-972-13-5154. Este é o telefone, que você pode falar com este profeta. Na sexta-feira, em quarta celebração. No domingo, sete horas da manhã. E na quarta-feira, eu estarei na Gruta dos Milagres, localizada no bairro Floresta, na Rua Vaiginha, número 162, no bairro Floresta. Quarta-feira, também em quatro horários. Sete horas da manhã, nove horas da manhã, três horas da tarde, e sete horas da noite. Sete horas da noite. Deus tem um milagre para você. Quando Moisés tocou o cajado no Mar Vermelho, as águas se abriram, e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus. O apóstolo Adelino de Carvalho se prepara para voltar a Pia Irote, fincar o cajado nas águas do Mar Vermelho, com o seu nome na veste branca. Ele vai entrar no meio das águas do Mar Vermelho, significando a abertura de um novo caminho para a sua vida. Um novo caminho. Isto é o que você precisa. Um novo caminho na sua vida sentimental. Um novo caminho na sua vida financeira. Um novo caminho na sua vida profissional. Um novo caminho no seu relacionamento familiar. Foi assim com Moisés e com todo aquele povo que acreditou na promessa de Deus. E será assim com você. O mistério do seu nome escrito nas vestes apostólicas que mergulharão nas águas poderosas do Mar Vermelho. Diz a palavra de Deus, os feiticeiros e o exército de faraó que hoje vedes, nunca mais os vereis, nunca mais, nunca mais. Pia Irote, um novo caminho para a sua vida. Vem no dos céus, uma igreja forte. Milagres, 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 milagres. Levino Teixeira, curado de dor de cabeça crônica. Cleusa Marina, curada de depressão. Elizabeth Moreira, largou a cadeira de rodas depois de 17 anos. E uma reis, curada de dois caroços no estômago. Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Você que tem sido abençoado através deste programa, não deixe este programa sair do ar. Nos ajude a manter este programa no ar, através do seu dízimo, através da sua oferta. Você que vai fazer um propósito de fé, de um sacrifício, e vai apresentar a Deus nesta obra. Através de você semear nesta obra, você vai manter este programa que tem abençoado a sua vida. E você também será abençoado. A mão que abre para dar, é a mão que abre para receber, dando o que se recebe. Quando você bate, a porta se abre. Então semeie nesta obra. Entregue o seu dízimo, a sua oferta. É uma terra boa, é uma terra fértil. Aqui você vê para onde vai o seu dízimo, para onde vai a sua oferta, para manter a obra de Deus, a casa de Deus. E é claro, você vê também na sua vida, a bênção de Deus que enriquece. Atenção para as contas do Santuário de São Paulo, do altar do Monte Manaim. Também a chave pix para você semear o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito, nesta obra forte da revelação. Caixa Econômica, Caixa Econômica, agência 4677, conta 0600, dígito 6, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta via boleto ou cartão de crédito. PIX 342-811-90000, 184. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 1199235-9476. Depois que você fizer o depósito da sua oferta do seu dízimo ou fizer o PIX, pegue o comprovante, mande esse comprovante para mim que eu vou consagrar a sua oferta do seu dízimo. É muito importante, o que é consagrado e é sagrado, pertence a Deus. Por isso que você é abençoado, é consagrado a Deus. Então você pode mandar o comprovante original através de uma carta aqui para o Santuário de São Paulo. Você pode trazer também pessoalmente, vai ser consagrado aqui, colocado dentro do ofertório. Ou você pode ir pelo WhatsApp. Tire uma foto do comprovante, do dízimo, da oferta, do depósito, do PIX que você fez para esta obra, mande essa foto para mim. No WhatsApp, prefixo 1199235-9476. 1199235-9476. Eu vou consagrar a Deus, o que é consagrado é sagrado, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Vai prosperar a sua vida, vai para frente. Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome. Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jová-Giê Me dou esperança Arca da aliança Luz de Maraí Jová-Giê Me encheu de fé Estrela de Davi Brilhou para mim Jová-Giê Me dou esperança Arca da aliança Luz de Maraí Por que ninguém nunca te contou a verdade? Por que ninguém te contou que o reino dos céus é das crianças? Por que ninguém te contou que o reino dos céus é um tesouro escondido e que aquele que encontra esse tesouro é mais feliz? A Madrinha Bárbara escreveu uma coleção de livrões para te contar toda a verdade Que Jesus ama as crianças e que as crianças são as donas do reino dos céus Complete a sua coleção e venha aprender mais de Jesus com a turminha da Madrinha Fale com seu missionário e você pode adquirir o seu livrão aqui neste santuário Você está assistindo Milagres na TV É o programa Milagres na TV Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria E você vai acompanhar agora mais testemunhos É o que vem acontecendo nesta obra forte da revelação do Espírito do Deus vivo Agora preste atenção aqui antes do testemunho Preste atenção porque o nosso apóstolo vai a Israel agora no mês de maio E vai levar o seu nome na veste dele Porque lá em Piairote onde Deus abriu o Mar Vermelho o povo passou Quando Moisés estendeu o cajado e ordenou que o povo marchasse Que o povo seguisse em frente Lá o apóstolo vai realizar o ato profético para abertura dos seus caminhos Você que os seus negócios vão de mal a pior A sua empresa à beira da falência Ou já está decretada a falência Você que o seu casamento está aí, olha E você não vê uma saída Você está num beco sem saída Em questão do seu relacionamento Do seu casamento, da sua família Você que os seus caminhos estão fechados E você precisa de uma porta urgente Precisa de um caminho aberto para você Você já não sabe mais o que fazer Então nesta sexta-feira Você vai me procurar Para que eu possa te preparar Pegar o seu nome Isso não é pelo telefone Isso é pessoalmente Tem casos que a pessoa está muito distante Não tem um santuário ali na cidade dela Ela pode falar pelo telefone Com um profeta Com uma profetisa Que vai te orientar Vai te pedir uma oferta De um sacrifício Faça Porque é a sua parte diante de Deus E os seus caminhos que serão abertos E a representatividade espiritual Que o apóstolo vai fazer com o seu nome Lá em Piairote Nas águas do Mar Vermelho Para abrir os seus caminhos Nesta sexta-feira Aqui em São Paulo Na Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Às 7 horas da manhã Também às 10 horas da manhã 3 horas da tarde E às 7 horas da noite Eu te espero Vamos de testemunhos É Milagres Na TV Milagres 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 Eu Bispo Eu acompanho o Monte Manaim Desde quando anegurou O Monte Manaim Sou Companheiríssima do apóstolo Na fé Na fé E eu tenho muito milagre Eu tenho meu neto Que foi curado Meu outro neto Que foi curado aqui A estética A câncer Mas hoje eu quero contar Do meu testemunho Que esta semana Foi muita luta Para mim chegar aqui No Monte Manaim Porque o Manaim Não é para qualquer um Não é para qualquer um É para quem tem fé É para quem acredita Acredita que o milagre Vai vir E eu acreditei Por isso eu estou aqui Amém Eu acreditei E eu estou aqui Recebi um milagre tão grande Quando eu mergulhei Com o Bispo Hélito Eu estava ensaiando Eu trabalho Eu sou diarista Vivo duas casas por dia Eu estava com 58 anos Glória a Deus Ando a pé para baixo Para cima Não sinto nada Muito forte Glória a Deus Então Quando eu deu o mergulho Eu estava com muita dor Eu estava ensaiando Eu não aguentava fazer isso Com o braço Mas mesmo assim Não deixou de ensaiar Parei Não parei Nada me parou De trabalhar De correr atrás do meu sacrifício Aí que eu comecei A trabalhar em dobrado Porque eu precisava De estar aqui no Manaim A minha resposta está aqui Meus milagres está aqui E eu continuei trabalhando Sem reclamar Sem murmurar Sem questionar Não pode reclamar Não pode Quem murmura e reclama Perde a benção Isso mesmo Você tem a boca de silêncio Tem que partir para a luta Partir para cima do inimigo Partir para cima Para ele ver Que a gente não cala Não cala Acima da gente tem um Deus muito grande Eu quando eu cheguei aqui Quando eu dei um mergulho Estava doendo muito meu braço E doendo Vômito Aquela vontade de vomitar E doendo doendo Olha bispo O lugar dos milagres Glória a Deus Jesus me curou mais de uma vez bispo Que Jesus é maravilhoso Eu tenho honra Eu tenho honra De estar aqui abrindo a minha boca bispo Porque Jesus não faz Já imaginou se você não tivesse vindo mulher? Eu estaria Imaginou se você tivesse ficado lá Ah eu estou com a dor Não posso ir lá para Ainda mais fazer o ato profético da dança Não tem como dançar Levantar o braço Sem brincadeira nenhuma Eu estava assim Mas com muita dor bispo Muita dor Eu deitava de noite Eu ficava desinquieta Eu virava para o lado Eu estava desinquieta Eu tenho uma filha que é segurança Muito preocupada comigo Falei mãe Vai no médico Falei filha agora não Essa semana eu não posso ir para médico Primeiro eu vou para Manaim Depois eu vou no médico E eu cheguei aqui Meu médico do 200 me curou Falei Glória do Senhor Aqui Levanta o braço novo Vamos lá Olha aí que maravilha Maravilhoso Arrepende do sacrifício que você deu nessa obra Ele está no altar Olha bispo Eu falo para qualquer um Eu falo assim Dentro da minha casa Não tenha pena de sacrificar O mundo está aí fora descancarado Ele está matando Morrendo Mas o reino Ele salva Ele colhe Então sacrifique irmão Não tem não Dobre o joelho Consagra Põe na minha mão Que sou filho de Jeová Vai na luta que consegue Vai na luta que consegue De Deus a frente preparar tudo Aqui tem milagres Muitos milagres Muitos milagres Olhou Olhou para mim Me revelou O monte Maranaí Viu o que aconteceu? É mais uma pessoa Que através de colocar o pé no caminho De vir aqui De fazer o que tinha que fazer Teve a mudança da história da sua vida Assim como essa pessoa conseguiu Você também vai conseguir Então coloca o pé no caminho Não perca mais tempo Está na hora De você fazer uma virada Na sua vida Você está assistindo Milagres na TV Quando Moisés tocou o cajado No mar vermelho As águas se abriram E um novo caminho surgiu Na vida do povo de Deus O apóstolo Adelino de Carvalho Se prepara para voltar a Pia Irote Fincar o cajado nas águas do mar vermelho Com o seu nome na veste branca Ele vai entrar no meio das águas do mar vermelho Significando a abertura de um novo caminho Para a sua vida Um novo caminho Isto é o que você precisa Um novo caminho na sua vida sentimental Um novo caminho na sua vida financeira Um novo caminho na sua vida profissional Um novo caminho no seu relacionamento familiar Foi assim com Moisés E com todo aquele povo Que acreditou na promessa de Deus E será assim com você O mistério do seu nome escrito Nas vestes apostólicas Que mergulharão Que mergulharão nas águas poderosas Do mar vermelho Diz a palavra de Deus Os feiticeiros E o exército de faraó Que hoje vedes Nunca mais os vereis Nunca mais Nunca mais Pia Irote Um novo caminho para a sua vida Pia Irote Piano dos céus Uma igreja forte Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus Avenida Celso Garcia, 14 Brás, ao lado da Previdência Social São Paulo, capital Rua do Bom Fim, 305 São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ Rua 11 de Agosto, 303 Centro, próximo ao Hospital Vera Cruz Campinas, São Paulo Avenida Dário Lourenço de Souza, 300 Mário Cipresti, em frente ao Parque Tancredão Vitória, Espírito Santo Rua Varginha, 215 Floresta, bairro Colégio Batista Belo Horizonte, Minas Gerais Ladeira da Saúde, 16 Baixa dos Sapateiros, Salvador, Bahia Reino dos Céus Uma Igreja Forte Eu preciso dizer da minha alegria e satisfação de estar na reta final da correção do meu novo livro, o Manual da Mulher Virtuosa Por favor, TV Reino, eu vou chegar aqui pro ladinho Coloca ele aqui Tá vendo? Eu mudei a capa do livro Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus Na hora que eu estava fazendo a lapidação do livro Me conduziu a escrever Também direcionado aos homens O livro de provérbios, capítulo 31 Ele foi registrado na sabedoria dos provérbios da palavra de Deus Inspirado pelo Espírito Santo Registrando orientações de uma mãe excelente A um rei, seu filho Rei Lamuel E estas direções sobre a mulher virtuosa A primeira pessoa que recebeu E foi quem inspirou esse registro Foi um homem O rei Lemuel Então em provérbios 30, versículo 1 Está escrito Palavras da mãe do rei Lemuel Dando direções A seu filho sobre a vida E ela começa a escrever detalhes Sobre o comportamento da mulher virtuosa Então, este novo livro da apóstola Que vai ser ministrado também Em forma de curso no santuário Vai ser muito especial esse tempo É direcionado a mulheres Mas também a homens Honestos e inteligentes Que buscam o conhecimento da mulher virtuosa Para saber discernir a mulher virtuosa das demais Muito em breve Meu novo livro chegará em suas mãos Para muito edificar a sua fé E abençoar a sua vida sentimental e familiar Maravilhoso! Milagres 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 Áurea Maria Esposo liberto do vício no álcool Lúcia Alves Curada de diabetes Ivanice Ramos Curada de hemorragia Maria Olerinda Curada de diabetes Não há lugar na terra Mais poderoso do que este Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Quando eu falo para as pessoas virem aqui, olha No santuário de São Paulo Para as pessoas, elas procurarem esta obra Para me procurar É porque eu sei Que o que vem por trás dos seus problemas É espiritual Então a inveja existe A feitiçaria A bruxaria A magia negra Tem gente que bate macumba contra você Você sabe muito bem Tem pessoas que tem tudo na vida Para serem felizes E não são Pessoas que estão dentro de uma igreja Oram, rezam Pedem a Deus Mas a vida não vai As coisas não andam Isso é normal? Isso é natural? Pode ser comum Mas normal, natural Não O normal Sabe qual é o normal? É você ter paz É você ser feliz É você ter prazer em viver É você batalhar, lutar, trabalhar E ter resultados E vencer Isso é o normal É plantar e colher Não é você plantar e não colher nada Ao contrário Só colher destruição, miséria, fracasso Olha para a sua vida Olha para a situação que você está vivendo Que você está passando Você acha que está certo Você acha que você merece passar por tudo isso? Você acha que essa é a história da sua vida? Que Deus, que é bom pai Que te criou Você acha que Deus, que é bom pai Que te criou Quer que você passe por isso? Talvez já falaram isso para você, hein? E colocaram Deus como uma pessoa ruim Um mar Um carrasco Que causa sofrimento na vida das pessoas Claro que não Deus é amor Deus, ele é a luz Deus é paz Deus é alegria Deus é tudo Tudo Aquilo que ninguém pode fazer Deus pode fazer Ele é bom pai Assim como o pai, a mãe Quer ver o bem dos seus filhos Assim também é Deus Então por que tudo isso que está acontecendo comigo? Por que a minha vida está desse jeito? Porque você tem inimigos no seu caminho Você tem gente Batendo aí, macumba contra você Gente Que diz ser amigo e não é Você tem pessoas invejosas Invejosas Que te cerca E te apunhala pelas costas Por isso que depois que aquela pessoa Que é invejosa Sai de perto de você Você se sente apontada na nuca Nas costas Você fica paralisado É chegar no local de trabalho Não tem ânimo para nada Na empresa Ou até mesmo em casa Por causa dos vizinhos feiticeiros Pessoas perversas Covardes Medrosas Pessoas Medíocres Falsas Que te cercam E não querem o seu bem São inimigos São inimigos Por isso que vem aí Olha A sua vida do jeito que está Por isso que você tem tudo Para ser feliz E não é E agora O que fazer? O que fazer? O que eu tenho que fazer? Derrubada Teus inimigos Precisam cair Teus inimigos Precisam sair Da sua vida E eu sou especialista Em fazer derrubada De inimigos Eu sou especialista Em jogar por terra Na autoridade Do nome de Jesus Os teus inimigos Eu posso te ajudar E eu vou te ajudar A sair desse sofrimento Coloca o pé no caminho E me procure Nesta sexta-feira Forte da batalha espiritual Vem pessoas do Brasil inteiro Aqui de fora E agora Nós vamos Abrir o santuário Nos Estados Unidos Em várias partes do mundo Porque o povo Quer uma obra forte E um profeta de Deus Que vai ali Olha Que tem coragem Que tem garra Que tem a unção de Deus Para jogar por terra Todo mal Todo inimigo Foi isso que Jesus Estabeleceu na terra O reino dos céus E nos deu autoridade Para pisar na serpente escorpião Sexta-feira A batalha espiritual Que é travada Em seu favor Aqui em São Paulo Às sete horas da manhã Dez horas da manhã Três horas da tarde E às sete horas da noite Avenida Celso Garcia Número 14 no Brás Ao lado da Previdência Social Avenida Celso Garcia Número 14 no Brás Ao lado da Previdência Social Igreja tem por todo lugar Aqui também Aqui o que mais tem No Brás São igrejas Em todo lugar tem Mas a solução Dos seus problemas Está aqui Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora De dar um fim Nos seus problemas Nesta sexta-feira Corrente forte De batalha espiritual Venha amarrar o seu inimigo E jogá-lo por terra Reino dos céus Forte ao extremo Atenção para os endereços Dos santuários Reino dos céus Rua Antônio Chiebel 1375 Boqueirão Próximo ao Terminal do Carmo Curitiba Paraná Avenida 7 de Setembro 599 Costa Carvalho Juiz de Fora Minas Gerais Rua 59 Número 105 Setor Central Em frente ao Colégio José Honorato Goiânia Goiás Rua Alberto Bins 615 Primeiro Andar Centro Porto Alegre Rio Grande do Sul Avenida Tito Fugêncio 142 Jardim Industrial Contagem Avenida Dom Pedro Primeiro 575 Santa Branca Pampulha Belo Horizonte Minas Gerais Reino dos céus Uma igreja Forte Havana Companivas Alegre Raim no Corona Pampulha A minha direita está em Israel A minha estrela é Israel A minha sorte está em Israel E o meu amor é Israel Deus falou com os profetas, Deus jurou Abençoar Abraão Da sua descendência faço parte Sou Israel, não abro mão Não abro mão Sou Israel, a bênção de Abraão Está sobre mim Sou Israel, a estrela de Davi Brilhou pra mim Eu sou Israel, a bênção de Abraão Está sobre mim Sou Israel, a estrela de Davi Brilhou pra mim Deus falou com os profetas, Deus jurou Abençoar Abraão Abençoar Abraão Sua descendência faço parte Sou Israel, não abro mão Não abro mão Sou Israel, a bênção de Abraão Está sobre mim Eu sou Israel, a estrela de Davi Brilhou pra mim Eu sou Israel, a bênção de Abraão Está sobre mim Eu sou Israel, a estrela de Davi Brilhou pra mim Brilhou pra mim Brilhou pra mim Eu sou Israel, a bênção de Abraão está sobre mim Eu sou Israel, a estrela de Davi brilhou pra mim Você está assistindo Milagres na TV Pra você que estava aí passando de canal e começou a nos assistir Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria Esse é o programa Milagres na TV E você vai acompanhar agora mais um testemunho forte É a prova viva, real do que vem acontecendo dentro do santuário É o poder de Deus através da fé praticada A fé violenta, é testemunho, é milagre É o que Deus está fazendo nesta obra forte da revelação espiritual Mas eu quero chamar sua atenção para o que vai acontecer agora Em Israel, na Terra Santa, o nosso apóstolo Adelino de Carvalho A nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Vão até a Terra Santa levando o seu nome na veste sagrada Para a abertura dos seus caminhos Então você precisa de uma abertura de caminhos Nos negócios, na família, na saúde, no casamento Eu não sei, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando Eu sei que você está me assistindo por um propósito de Deus Deus me colocou aqui no seu caminho Para que a história da sua vida, ela venha a mudar E ela precisa mudar Ainda mais você que está aí, olha E se encontra num beco sem saída Como o povo de Israel, o povo de Deus Depois de serem tirados do Egito Estavam em Piairote Um beco sem saída Atrás dos inimigos De um lado ou do outro Eles estavam cercados à frente do Mar Vermelho E foi ali que Deus manifestou o poder dele Abrindo um caminho aonde não tinha caminho E é o que vai acontecer agora Você que está aí, olha Com seus caminhos fechados Você que está num beco sem saída Você que já não sabe mais o que fazer Então há para você uma saída Há para você uma saída E o nosso apóstolo, a nossa apóstola Vão a Israel, levando o seu nome Na veste sagrada Para que os seus caminhos sejam abertos Agora, coloque o pé no caminho E me procure Nesta sexta-feira Não pode passar Porque nós já estamos aí Às vésperas Da ida do nosso apóstolo Da nossa apóstola A Israel E você precisa Você precisa Que o seu nome esteja Na veste sagrada Para que ele possa Na representatividade espiritual Lá em Piairote Diante do Mar Vermelho Possa pedir a Deus Em favor da sua vida Para a abertura Dos seus caminhos Então me procure Nesta sexta-feira aqui Em São Paulo Eu estarei às sete horas da manhã Também às dez horas da manhã Três horas da tarde E às sete horas da noite A entrada é franca Se possível Traga um quilo de alimento Não perecível Anote o meu endereço Avenida Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Avenida Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Faça como essa pessoa Que você vai assistir agora Olha E colocou o pé no caminho E procurou E teve a sua vida Mudada pelo poder de Deus Através da fé Violenta Vamos de testemunhos É Milagres Na TV Milagres 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 Lúcia Liberta do vício Na bebida alcoólica José Santana Sofria com pressão alta E foi curado Maria Estela Esposo liberto do vício Na bebida alcoólica Alexandro Ferreira Curado de depressão Reino dos céus Reino dos céus Uma igreja Uma igreja Forte Uma igreja Forte Uma igreja Forte Eu estou aqui com mais uma irmã Que vai contar o testemunho Através da corrente forte De batalha espiritual Qual o seu nome, irmã? Fabiana Fabiana, qual que é a cidade que você mora? São Paulo São Paulo Conta aqui para os irmãos Para quem está nos acompanhando Fabiana Há quanto tempo Você vinha sofrendo Com essa depressão? Então Desde quando Na minha infância Eu era uma menina muito tinta Muito calada Eu era Uma criança Que não tinha noção das coisas Boba, entendeu? E isso com o tempo Foi evoluindo Dentro de casa Sofrendo Sua mãe pelejando com você A minha mãe trabalhando muito Meu pai trabalhando muito Então Cheguei na adolescência Assim muito Com os probleminhas Mas Mas a depressão mesmo Chegou Aos 22 De 3 anos Aí você conheceu Aqui pela televisão Acompanhando a televisão Vem com a sua mãe A minha mãe Minha mãe me trouxe Porque eu estava passando Com psicólogo Psiquiatra E não resolvia o seu problema Resumindo Eu era muito calada As pessoas na igreja Perguntavam O que eu tinha Eu falava que Nada Não tenho nada Eu chorava Às vezes na escola Nenhum lugar Ninguém estava vendo Eu chorava Eu tinha Uma vida amarrada Toda a minha casa E hoje E hoje quem te viu Quem te vê Eu sou outra pessoa Aqui é forte Aqui é forte Assim como ela conseguiu Através da corrente forte Batalha espiritual Você também vai conseguir Pela sua fé Em nome de Jesus Em nome de Jesus A cura A sua meta Está na boca Do profeta Aí olha Mais um testemunho forte É o que vem acontecendo Na obra da revelação do Espírito Do Deus vivo E é pra você ver Que assim como essa pessoa conseguiu Você também vai conseguir Agora coloca o pé no caminho E me procure Nesta sexta-feira A corrente forte A batalha espiritual Que é travada Em seu favor Aqui em São Paulo Na Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Às 7 horas da manhã Às 10 horas da manhã Às 3 horas da tarde E às 7 horas da noite A entrada é franca Se possível Traga um quilo de alimento Não perecível Para ajuda Aos projetos sociais Do santuário Me procure Eu posso te ajudar Agora me procure Antes que seja Tarde demais Quando Moisés Tocou o caixado No mar vermelho As águas se abriram E um novo caminho surgiu Na vida do povo de Deus O apóstolo Adelino de Carvalho Se prepara para voltar A Pia Irote Fincar o cajado Nas águas do mar vermelho Com o seu nome Na veste branca Ele vai entrar No meio das águas do mar vermelho Significando a abertura De um novo caminho Para a sua vida Um novo caminho Isto é o que você precisa Um novo caminho Na sua vida sentimental Um novo caminho Na sua vida financeira Um novo caminho Na sua vida profissional Um novo caminho Um novo caminho No seu relacionamento familiar Foi assim com Moisés E com todo aquele povo Que acreditou na promessa de Deus E será assim com você O mistério do seu nome Escrito nas vestes apostólicas Que mergulharão nas águas poderosas Do mar vermelho Diz a palavra de Deus Os feiticeiros e o exército de faraó Que hoje vedes Nunca mais os vereis Nunca mais Nunca mais Piairote Um novo caminho Para a sua vida Vem no dos céus Uma igreja forte Você está assistindo Milagres na TV Eu viajo agora Para Israel É minha décima terceira vez E viajo no mês de novembro A décima quarta vez Mas a viagem mais importante Para mim é agora Porque antecede Aos três piores meses Do mundo espiritual Que é junho Mês seis Julho Mês seis E agosto Mês seis Seiscentos e sessenta e seis Por que que os três meses Tem o número seis Eu não sei Não sei por que que a besta Tem o número seiscentos e sessenta e seis Tem uma explicação Que diz que seis É o demônio Porque Jesus foi crucificado Numa sexta-feira Sexto dia E três É o número de Deus Então Seiscentos e sessenta e seis É O demônio se passando por Deus É a explicação que se tem Mas como eu não acredito muito Em explicação E sim Na experiência empírica No sofrimento No sofrimento Um dia uma pessoa falou assim Eu vou provar Pra você Um colega meu de escola Que Deus não existe Eu falei Como? Se Deus não existe Quem me curou? Você lembra de mim? Eu dava ataque epilético Eu era doente Fui curado Quem me curou? Se Deus não existe Qualquer coisa que você falar pra mim É mentira Porque a verdade É que eu era doente E ele me curou Aleluia Eu copiei O cego Quando procuraram saber Do cego Mas você era cego mesmo? Quem te curou? E o cego disse assim Olha Quem me curou Eu não vi Eu não sei Não sei quem é Eu sei De uma coisa Eu era cego Mas isso todo mundo sabia Eu era cego Eles estavam revoltados Porque Ele tinha entrado Pra igreja de Jesus Ele tinha passado A ser um seguidor de Jesus E ele disse Eu era cego Todo mundo lembrava Mas agora eu vejo Chama-se Experiência empírica Ou seja A experiência Que você Vai ter com Deus Ninguém vai roubar de você Tem os convencidos Os convencidos E os convertidos Os convencidos São convencidos Que Deus é bom Diabo é ruim Os convertidos Seguem a Jesus Porque um dia Foram alcançados Por Jesus Foram curados Por Jesus Foram salvos Por Jesus E tem o espírito De Jesus Eu não consigo Imaginar minha vida Sem Jesus Você consegue? Eu não consigo Eu sou convertido Sou apaixonado Por ele Eu a amo Eu o amo Profundamente Desengraço Qualquer um Que contar uma piada Com o nome de Deus Porque Deus Porque Deus não é piada Dentro da minha casa Não entra bebida alcoólica Entra vinho Porque está na Bíblia E eu celebro assim Eu recebi um Um amigo meu De muitos anos Mais de 40 anos A mãe dele Aliás a avó dele Foi a minha parteira E ele levou Um litro de uísque Para tomar na minha casa Quando ele chegou Na porta Ele falou Olha Eu sei que você Não vai me rejeitar Por causa Desse uísque Eu falei Claro que não Você entra O uísque não Ele falou Mas o uísque é meu Eu falei E a casa é minha Ele deixou o uísque Dentro do carro Aí ele saia De dentro Da minha casa Olha como Que o diabo é Ia lá fora Dentro do carro Para beber Mas não entrou Tem uma hora Que você tem que Botar o pé na parede E falar assim Isso aqui Eu não quero pra mim Não basta apenas Você saber O que você quer Você tem que também Saber o que você Não quer Eu não vou deixar Meu nome solto Fala comigo Eu não vou deixar Meu nome solto Não pode ter ponta solta Eu não vou deixar Meu nome solto Fala aí Fala você Eu não vou deixar Meu nome solto Porque se o seu nome Ficar solto O inimigo vai pegar E vai levar Seu nome Para onde Ele quiser Por isso que os discípulos Quando chegaram Alegres Vibrantes E falaram Senhor Até os demônios Nos submetem Jesus falou assim Não alegrai-vos Porque os demônios Vos submetem Alegrai-vos antes Por terem Vossos nomes escritos Nos céus Reino dos céus Uma igreja forte Para abalar o Brasil Para abalar o Brasil E o mundo Milagres 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 Geraldo Leite Conseguiu vender Um imóvel Após três anos Sirlene Curada de Rancenias E após quinze anos Ariadne Liberta do vício Das drogas E curada De gastrite Rosana Filho curado De hérnia Umbilical E inguinal Não há lugar Na terra Mais poderoso Do que este Monte Manaim O lugar Dos grandes Milagres Milagres De Deus É o programa Milagres Da TV Eu sou o bispo Rodrigo Carvalho Maria E o Espírito De Deus Me colocou No seu caminho Porque eu posso Te ajudar E eu vou Te ajudar A sair Do sofrimento Que você tem Vivido Que você tem Passado Como você vai Acompanhar Agora Mais uma História Real É um testemunho É um relato Real De quem Colocou Pelo caminho Veio ao santuário Veio ao meu encontro E teve a sua vida Mudada Porque a palavra De Deus É bem clara Se você crer Em Deus Você está seguro Agora se você Crer no profeta Então você vai Prosperar E saúde É prosperidade Alegria É prosperidade Dinheiro Também é prosperidade Mas principalmente A saúde Que você passa A ter Para você lutar Para você Seguir em frente Então acompanhe agora Acompanhe o que vem Acontecendo Dentro do santuário O que acontece Quando uma pessoa Procura o profeta De Deus Segue a orientação Do profeta E assim Tenha sua vida Mudada Vamos de milagres Milagres Na TV Você está assistindo Milagres 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 Na TV Faz de luz Para você Estamos diretamente Daqui do Santo Monte Manain Eu estou aqui Com o André A mãe dele A André Que vai nos contar A graça alcançada O milagre Recebido Dentro do santuário Por meio da corrente De batalha espiritual André Nos conta O que você recebeu De Deus Dentro do santuário Antes de eu vir Para o santuário Eu sofria Com muitos vultos À noite Eu não conseguia dormir Por causa desses vultos O inimigo Me perturbava muito Por isso Eu não conseguia dormir Aí quando minha mãe Me trouxe Para o santuário Eu melhorei E Deus me curou André Com quanto tempo Você sofreu Vendo vultos Passando por essa situação Essas perturbações espirituais Dois anos André Nos conta Como que foi Você chegou no santuário Seguiu a orientação Do profeta E a situação mudou Ele parou de ver vulto E o que é conquistado Pela fé Mantido pela fé Já faz o que? Quanto tempo Que você está no santuário? Sete anos Sete anos E nunca mais Você viu vulto? Não Então o que é conquistado Pela fé Mantido pela fé Está aí a prova vida A prova viva É o André Nos conta Como que foi Chegar no santuário? Foi Assim Foi realmente A última porta Que eu já tinha ido Em vários lugares Então assim Quando eu cheguei Eu senti aquela força Naquele mesmo momento Que eu coloquei os pés Dentro do santuário Naquele mesmo dia Que o missionário Me atendeu Meu filho dormiu Uma noite tranquila Sem me perturbar Sem nada E eu comecei A fazer a trezena E estou no santuário Desde então Que eu conquistei O que eu queria Era conquistar isso Para ele Então eu cheguei No santuário Mas por ele Eu via o sofrimento dele Porque ele acordava Como se tivesse Alguma coisa Um desespero Nele Então agora Quando ele estava Maiorzinho Que ele contou O que ele via Que eram os vultos Que ele via E eu não via Mas ele percebia Os vultos que tinha Glória a Deus Então seguiu a orientação Fez a corrente Os treze elos De batalha espiritual E mudou tudo Foi curado E o que é conquistado Pela fé Mantido pela fé E hoje vocês estão aqui No Monte Manaim Para agradecer Por essa grande vitória Com certeza A gente tem que manter A fé da gente E o Monte Manaim É a lei da trezena Um grande complemento Porque aqui você recebe Às vezes O que você não recebe No santuário É um complemento Né Da nossa fé E aqui você Realiza realmente O milagre totalmente O que você tem Para falar Para essa pessoa Que está te acompanhando Que ainda não veio Até o santuário Não esteve ainda Aqui no Santo Monte Manaim Eu espero que chegue Até você Esse testemunho E te dê força Para você chegar Até aqui Porque aqui Você vai receber O milagre Você vai receber A cura Você vai receber A libertação Glória a Deus Aleluia Vem você para cá também Porque aqui sim Você recebe O seu milagre Eu sou o milagre Eu sou o milagre de Jesus Sou o milagre de Jesus O milagre O milagre de Jesus Sou o milagre de Jesus Eu sou o milagre de Jesus 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 Traz-luz para você Meu irmão E minha irmã Eu sou a profetisa Débora Rocha Aqui do Rio de Janeiro E hoje Vamos falar Sobre perigos espirituais Fui procurada recentemente Por uma mulher Que veio ao meu encontro E ela me disse Profetisa Débora Rocha O meu sofrimento É muito grave Tem muito tempo Que eu estou tentando Vir ao santuário Mas nem forças Para sair de casa E eu estava tendo Eu sinto uma moleza Tão grande no meu corpo Profetisa Como se eu estivesse Desfalecendo Um desânimo Um mal estar Eu tenho luta Para sair da cama De manhã cedo E já vem acontecendo Isso comigo Já quase um ano Quando eu abri A revelação do espírito Para a vida Daquela mulher Eu vi claramente O espírito De encosto Encostado nela O Exu Empanga Estava ali Levando aquela Fraqueza espiritual Levando aquela mulher A ficar Tão desanimada Levar aquela mulher A um peso espiritual Tão grande no corpo Que ela já não conseguia mais Ir para a loja dela Trabalhar A loja dela Estava por conta De funcionários Porque ela não conseguia Mais ir lá Às vezes ia Uma vez ou outra Isso tudo aconteceu Por conta Da inveja De parentes Eu vi Claramente Uma pessoa Do sangue Dela Querendo tomar O governo Tomar o domínio Do comércio Dela E jogou O espírito Nela Para que aquela mulher Não conseguisse mais Trabalhar Não se iluda Não Tem pessoas Que é seu sangue Tem pessoas Que fingem amizade Tem pessoas Que fica perto De você Mas não querem O seu bem Esta mulher Eu pude ajudar Porque ela me procurou E você Que está sofrendo E sente Que é um sofrimento Espiritual Me procure Porque eu posso Revelar A origem Do problema E te orientar O que fazer Para sair dele Entre em contato Agora pelo 021 98294 8617 Você vai ligar Nesse número E vai receber Orientação Espiritual Paz e luz Para você Quando Moisés Tocou o cajado No mar vermelho As águas Se abriram E um novo Caminho Surgiu Na vida Do povo De Deus O apóstolo Adelino De Carvalho Se prepara Para voltar A Pia Irote Fincar o cajado Nas águas Do mar vermelho Com o seu nome Na veste Branca Ele vai entrar Ele vai entrar No meio Das águas Do mar vermelho Significando A abertura De um novo Caminho Para a sua Vida Um novo Caminho Isto é o que Você precisa Um novo Caminho Na sua Vida Sentimental Um novo Caminho Na sua Vida Financeira Um novo Caminho Na sua Vida Profissional Um novo Caminho No seu Relacionamento Familiar Foi assim Com Moisés E com todo Aquele povo Que acreditou Na promessa De Deus E será assim Com você O mistério O mistério Do seu nome Escrito Nas vestes Apostólicas Que mergulharão Nas águas Poderosas Do mar Vermelho Diz a palavra De Deus Os feiticeiros E o exército De faraó Que hoje Vedes Nunca mais Os vereis Nunca mais Nunca mais Piairote Um novo Caminho Para a sua Vida Reino dos Céus Uma igreja Forte Atenção Para os endereços Dos santuários Reino dos Céus Avenida Celso Garcia 14 Brás Ao lado Da Previdência Social São Paulo Capital Rua do Bom Fim 305 São Cristóvão Rio de Janeiro RJ Rua 11 de Agosto 303 Centro Próximo Ao Hospital Vera Cruz Campinas São Paulo Avenida Dário Lourenço De Souza 300 Mário Cipreste Em frente Ao Parque Tancredão Vitória Espírito Santo Rua Varginha 215 Floresta Bairro Colégio Batista Belo Horizonte Minas Gerais Ladeira Da Saúde 16 Baixa dos Sapateiros Salvador Bahia Reino dos Céus Uma Igreja Forte Forte Nessas Águas Teus Fez Maravilhas Estas Águas Testemunharam O Poder O Mar Vermelho O Mar Vermelho Não Pôde Existir A Força De Fé De Um Homem Que Orou Aqui Estas Águas Passou A Frente Eu Posso Ver Moisés E com ele O Arcanjo Miguel Com sua espada E o Mar Vermelho E o Mar Vermelho Se Abriu E por aqui O Povo Passou Deus Abriu Um Caminho Pavimentou Uma Estrada E o Arcanjo Miguel Levantou A Espada E o Povo Passou E o Povo Passou E o Povo Aqui Passou Pia Irote Pia Irote Deus Abriu Abri o Mar Vermelho E Deu Para o Povo O Caminho De Uma Nova Sorte Pia Irote Pia Irote Nestas Águas Deus Mudou A Minha Sorte Pia Irote Pia Irote Pia Irote Pia Irote Nestas Águas Deus Mudou A Minha Sorte Pia Irote Pia Irote Pia Irote TV Eu preciso dizer Da minha alegria E satisfação De estar na reta final Da correção Do meu novo livro O Manual da Mulher Virtuosa Por favor TV Reino Eu vou chegar aqui pro ladinho Coloca ele aqui Tá vendo? Eu mudei a capa do livro Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus Na hora que eu estava fazendo a lapidação do livro Me conduziu A escrever Também Direcionado Aos homens O livro de provérbios Capítulo 31 Ele foi Registrado Na sabedoria Dos provérbios Da palavra de Deus Inspirado pelo Espírito Santo Registrando Orientações De uma mãe Excelente A um rei Seu filho Rei Lamuel E estas direções Sobre a mulher Virtuosa A primeira Pessoa Que recebeu E foi quem Inspirou Esse registro Foi um homem O rei Lamuel Então em provérbios 30 Versículo 1 Está escrito Palavras da mãe Do rei Lamuel Dando direções A seu filho Sobre a vida E ela começa A escrever Detalhes Sobre o comportamento Da mulher Virtuosa Então Este novo livro Da apóstola Que vai ser ministrado Também Em forma de curso No santuário Vai ser muito especial Esse tempo É direcionado A mulheres Mas também A homens Honestos E inteligentes Que buscam Que buscam O conhecimento Da mulher Virtuosa Para saber Discernir A mulher Virtuosa Das demais Muito em breve Meu novo livro Chegará em suas mãos Para muito edificar A sua fé E abençoar A sua vida Sentimental E familiar Maravilhoso Milagres 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 Maria Franci Curada De asma Priscila Botelho Curada De enfermidade Na coluna Maria Cleusa Curada De pressão Alta Claudineia Ribeiro Curada De feridas No corpo Não há lugar Na terra Mais poderoso Do que este Monte Manaim O lugar Dos grandes Milagres De Deus E assim nós Estamos chegando Aos momentos finais Do nosso programa De hoje Depois de tantos Testemunhos Que você Acompanhou aqui Palavras Fortes Reveladas Olha Não é possível Que você Não vai tomar Uma decisão Na sua vida Hoje Essa decisão De colocar o pé No caminho De me procurar E sair desse Sofrimento Que você está vivendo Não é possível Que você vai continuar Do jeito que está Que você não vai dar Um basta Nisso de vez Através Da fé Assim como As pessoas Que você Assistiu aqui Que deram Testemunho E só deram O testemunho Porque Elas tiveram Uma iniciativa Elas saíram Da casa Vieram aqui Ao santuário E usaram a fé Sacrificaram E o sacrifício 7 horas da manhã Eu estarei aqui E vou com você E vou com você Na sua batalha Avenida Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Anote bem O meu endereço Avenida Celso Garcia Número 14 No Brás Ao lado da Previdência Social Santuário De São Paulo Os meus telefones Atenção para Os telefones Para você ligar Entrar em contato Falar com um profeta Uma profetisa Que está de plantão 11 9 8 2 7 1 3 2 7 4 8 2 7 1 3 2 7 4 11 9 6194 6243 6194 6243 Mas coloque o pé no caminho Me procure Antes que seja Tarde demais Que Deus te abençoe Uma excelente noite Lembrando que A meia noite Você acompanha comigo Nas minhas redes sociais O nosso momento de fé E oração A oração Da meia noite E siga Nas minhas redes sociais Bispo Rodrigo de Carvalho Maria No TikTok No Instagram No Facebook No Youtube E acompanhe sempre Uma palavra revelada de Deus Para a sua vida Nas redes sociais E compartilhe com os seus contatos Acompanhe também A Igreja Reino dos Céus No Youtube Seja Membro da Igreja Reino dos Céus Acesse no Youtube TV Reino E acompanhe Toda a nossa programação Com testemunhos Mensagens reveladas Com o nosso apóstolo Com a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho A revelação do Reino dos Céus Que está na Terra E chegou E chegou Para você Agora coloca o pé no caminho E nesta sexta-feira A corrente forte A batalha espiritual Vamos juntos Para mais uma batalha Firmes e fortes Enquanto você está lutando Você está de pé Uma excelente noite Deus te abençoe Rica e abundantemente Em nome de Jesus Vamos juntos E E A Reino dos Céus Uma Igreja Forte Para abalar o Brasil E o mundo